Olá, bem-vindos ao curso de Química Geral. Na aula de hoje nós vamos estudar o tópico relacionado às estruturas dos sólidos e líquidos, que são dois estados de agregação. Lembre-se que nas aulas anteriores nós já estudamos a estrutura dos estados do estado gasoso e vamos também ter que recorrer às informações das forças intermoleculares, que para o estado gasoso elas não eram importantes. Porém, para os estados das estruturas de líquidos e sólidos, elas vão ser fundamentais para a compreensão dessas estruturas. Então vamos dar uma olhada e vamos começar pelo líquido. Bom, considerando se fosse possível tirar algumas imagens fotográficas em determinados momentos de uma estrutura de um líquido, nós poderíamos observar esse tipo de representação, onde na figura 1 nós temos lá uma partícula ou uma molécula isolada e no segundo momento ela está deslocalizada, ela se movimentou. No terceiro momento ela se movimentou para uma outra direção. Esse movimento nas partículas no estado, na estrutura dos líquidos, ela é um movimento aleatório e ela vai acontecer em função de que a energia cinética dessas partículas ela vai, de alguma maneira, ser maior que as interações intermoleculares, as forças atrativas entre as moléculas vizinhas, fazendo com que elas consigam ter esse movimento. Diferentemente da estrutura lá dos gases, onde elas estavam muito distantes e elas praticamente não tinham a percepção das suas estruturas, suas moléculas vizinhas e diferentemente também da estrutura dos sólidos, que nós veremos a seguir, que elas estão muito mais próximas, muito mais ordenadas e organizadas. Então, no líquido, essa energia, ela vai predominar. Essas interações, elas vão ser decorrentes das forças intermoleculares que nós vimos na aula passada. Vamos dar uma olhadinha, então, que como a gente tem essa organização, esse padrão, ele começa a se repetir na organização para as suas moléculas vizinhas. Entretanto, em função desse movimento, esse padrão de organização, ele se repete para as moléculas vizinhas, mas isso acontece para poucas moléculas vizinhas. Isso não acontece para uma distância muito grande. É o que a gente vai chamar, então, de ordem de curto alcance. Ou seja, a distância das moléculas vizinhas não é tão grande. Ela é menor, diferentemente do estado sólido. E isso vai implicar em algumas propriedades que a gente pode observar em relação à estrutura e à organização dos líquidos. Vamos pegar o exemplo da viscosidade, inicialmente. Então, a viscosidade, ela é a tendência ou a resistência dessa estrutura, desse líquido, de escoar. E isso vai se dar em função das interações intermoleculares dessas estruturas. Ou seja, dependendo da quantidade e da força daquelas interações intermoleculares, eu consigo fazer com que o meu líquido, ele escoe mais ou ele escoe menos. Ou seja, quanto mais fortes as interações intermoleculares, maior vai ser a viscosidade, menor a tendência dele escoar. No entanto, se eu aumento a temperatura desse sistema, eu estou fazendo com que, com o aumento da temperatura, eu rompa alguma, eu consiga romper algumas dessas interações. E aí, essas moléculas, essas partículas estariam mais livres e conseguiriam ter uma maior mobilidade, um maior escoamento. Então, tem uma implicação direta. Aqui a gente tem um exemplo de uma tabela com valores de viscosidade. Com exceção do mercúrio, porque sua viscosidade é em função da ligação metálica, a gente pode comparar a água com o tetra-clorometano, com o etanol. Então, veja que conforme eu consigo formar mais ligações de hidrogênio, mais interações de hidrogênio, mais interações moleculares, a minha viscosidade aumenta, porque essas partículas, essas moléculas, estão muito mais próximas e é muito mais difícil elas terem mobilidade e poderiam escoar. Conforme eu desço aqui nos valores, por exemplo, para o benzeno, para o octano, para o diatil éter, elas têm interações mais fracas, são moléculas, em geral, apolares, formam interações do tipo forças de London, de momento polar induzido, e vai fazer com que as forças sejam menores, sejam mais fracas, e eu tenha, de alguma forma, uma viscosidade menor. Elas têm mais capacidade de escoar e de fluir. Bom, uma outra propriedade que a gente pode levar em consideração é a tensão superficial. Então, olhando nessa representação, a gente vai notar que elas não têm preferência no sentido das atrações e das repulsões. Isso é aleatório. No entanto, na superfície, note que a gente não tem outras moléculas ou outras vizinhas com as quais elas possam se interagir. Então, todas as forças aqui vão estar direcionadas, vamos dizer, na direção do centro, do corpo desse líquido. Isso vai fazer com que, na superfície, quase que a gente pode observar a formação de uma película. Elas estão mais atraídas e mais direcionadas para dentro. Esse tipo de propriedade da tensão superficial, que vai ser a resposta do empuxo na direção do corpo do centro do líquido, ela vai ser responsável por esses fenômenos também que a gente pode observar. Em tubos extremamente finos, por exemplo, vai ter um equilíbrio entre forças de adesão e forças de coesão. As forças de adesão são aquelas forças que essa substância vai ter em relação à superfície na qual a contém. E as forças de coesão são as forças que mantêm essas partículas unidas. Então, dependendo da relação entre essas forças, a gente vai observar esses dois fenômenos. Se as forças de adesão forem maiores e predominarem em relação às forças de coesão, a gente observa esse fenômeno, essa curvinha aqui, para baixo, que a gente chama de menisco. Então, isso daqui é um fenômeno que a gente utiliza, inclusive, para medir o nível, a graduação, quando a gente tem um líquido e um determinado volume. No entanto, se as forças de adesão forem predominantes em relação às forças de coesão, elas vão estar muito mais unidas e mais voltadas para o centro do corpo, fazendo com que a gente possa observar esse fenômeno, essa curvinha. Isso daqui é muito comum, por exemplo, no caso do mercúrio, que faz com que as forças de coesão são tão fortes que elas vão buscar uma estrutura mais compacta possível. Então, quando você derruba uma quantidade de mercúrio, rapidamente eles formam aquelas bolinhas e ficam deslizando, porque elas não interagem com a superfície do recipiente no qual elas estão. Em função, então, dessa ação capilar, da adesão, a gente tem da interação da substância com essa superfície, nós temos um fenômeno, então, por isso que a água consegue fazer uma interação com o papel, com a madeira e molhar com o plástico, isso já não acontece. Formam aquelas gotículas e elas ficam as bolinhas ali sem interagir com a superfície. Ainda em relação a hidrocarbonetos, que possuem estruturas muito longas, a gente já viu que estruturas muito longas facilita a criação de momento polar e a polarizabilidade, a deformação da nuvem eletrônica, elas também podem se emaranhar. E isso vai fazer com que a viscosidade aumente e a tensão pode ser bem maior. Bom, então a gente já tem um modelo de estrutura para o líquido e consegue, a partir das interações intermoleculares, entender algumas das propriedades que esses líquidos vão apresentar. Pensando agora em um outro estado de agregação, uma fase mais condensada, onde as forças de atração são mais predominantes em relação às forças de repulsão, elas estão muito mais próximas e essa fase condensada seria, então, os sólidos. E eles se organizam de diferentes maneiras. A grosso modo, a gente poderia dizer que eles se organizam basicamente em cristalinos e em amorfos. Nos sólidos cristalinos, as ordens que a gente pode observar são ordens de longa distância, ou seja, o agrupamento, a ordenação de uma molécula para a sua vizinha, elas acontecem a uma longa distância. Então, em várias moléculas vizinhas, elas conseguem manter esse padrão e repetem essa organização. E aí a gente tem estruturas para sólidos cristalinos. Estruturas para sólidos amorfos, essas ordens, elas têm uma distância maior que do líquido, mas uma distância menor comparada com os sólidos cristalinos. Seriam intermediários. Aqui a gente teria exemplos de sólidos amorfos, como o diamante, a grafita, algumas substâncias quase que predominantemente alotrópicas, formas alotrópicas de alguns elementos. Os sólidos cristalinos, eles podem se organizar também em função das estruturas e das ligações que eles apresentam, que os mantêm unidos, que os mantêm atraídos. Basicamente, os sólidos moleculares, eles vão ser um conjunto de moléculas que vão se manter unidos em função da posição e das forças intermoleculares. Forças de london, forças de momento de polo induzido, de momento de polo permanente, ou interações do tipo hidrogênio. Os sólidos reticulares, eles vão ser, esse agrupamento, ele vai ser organizado de maneira que existe ligação covalente no retículo como um todo. Existe uma cadeia que se repete, diferentemente dos sólidos metálicos, que a gente vai ter uma quantidade, então, de íons com cargas, cátions com cargas positivas, em função de suas contribuições, de suas configurações eletrônicas, organizados de modo que os elétrons se distribuem, que é chamado de margem elétron, aleatoriamente distribuídos. E uma quarta possibilidade de organização da estrutura dos sólidos são os sólidos iônicos, que são compostos com íons diferentes, cátions e ânions, próximos por diferença das cargas efetivas, as cargas positivas e negativas. Aqui a gente pode ver uma tabela, uma organização, para a gente ter um pouco a ideia de alguns exemplos e das quatro possibilidades de organização dos sólidos cristalinos. Metálicos, em geral, elementos que terminam em configuração eletrônica em S e em D, lá na tabela periódica, alguns iônicos de compostos formados aqui, cloreto de sódio, nitrato de potássio, suporte de cobre, que é hidratado, alguns reticulares, o fósforo preto, o óxido de silício, próprio carbono, que pode estar na forma de grafita, pode estar na forma de diamante, moleculares, enxofre, o fósforo branco, iodo, gelo, dentre outras possibilidades. E algumas características. Olha lá, no caso das ligações metálicas, eles são bons condutores, porque existe uma fluidez de carga nessa organização do sólido. Em geral, vão ser maleáveis, porque é possível você deformar. Comparado com os iônicos, eles são mais duros, mais rígidos, porque a intensidade das ligações iônicas são muito fortes. Se as ligações são muito fortes, eu preciso de quantidade de energia maior ainda para poder romper. Com isso, a gente tem pontos de fusão e pontos de ebulição muito altos. Quando comparados com estruturas reticulares, eles também vão ser duros, como a gente já citou algum exemplo, por exemplo, do diamante, vão ser rígidos. O ponto de fusão vai ser muito alto também, porque são ligações covalentes que mantêm esse retículo organizado nessa estrutura. E a quarta possibilidade de estrutura desses sólidos é a molecular. Ou seja, o ponto de fusão e ebulição não vai ser tão alto, vai ser relativamente baixo, porque ele vai depender do tipo de interação intermolecular que existe lá. Comparado com ligações iônicas, com ligações covalentes, elas são bem mais fracas e eu preciso de quantidades de energia bem menores. Aqui a gente pode fazer uma comparação entre algumas dessas estruturas e suas propriedades. Por exemplo, no primeiro Becker, eu tenho uma mistura de água no estado sólido e água no estado líquido. Em função do próprio empacotamento da estrutura desse sólido, ou seja, das ligações de hidrogênio, vai favorecer com que, na hora de empacotar, de montar a estrutura do sólido, existem espaços vazios lá dentro, ou seja, o volume aumenta, a densidade diminui. Então, a gente vai ter a água no estado sólido menos densa do que a água no estado líquido, o que vai fazer com que o gelo flutue. Comparativamente, no caso do benzeno, eu vou ter que essas interações intermoleculares, elas vão ser mais intensas e elas vão fazer com que elas fiquem mais juntas, então a sua densidade vai aumentar. Então, o benzeno sólido, ele vai ser mais denso do que o benzeno líquido e vai fazer com que ele afunde e não flutue, como é o caso da água. Isso é essencialmente em função do tipo de interação que vai influenciar no arranjo cristalino dos sólidos. Agora, a gente tem aqui um outro exemplo dos reticulares, do diamante e do grafite, por exemplo. A forma de organização do diamante é muito mais organizada, então as interações são muito mais intensas, faz com que seus pontos, suas propriedades sejam mais altas, mais duro, maior ponto de fusão. comparado com a grafite, com a grafita, que ela se organiza quase como camadas, por exemplo, essas camadas têm uma certa mobilidade em função das forças que são menos intensas. Isso faz com que a grafita, por exemplo, seja um pouco mais maleável comparado com a outra forma aleotrópica para esse sólido reticular. Ainda, comparando outras estruturas de sólido, a gente tem a classe dos metálicos comparado com o dos iônicos. Então, nos metálicos, a gente pode considerar que todos esses cátions que estão lá unidos pelo mar de elétrons em torno dele, eles são da mesma espécie, então eles têm o mesmo tamanho, são modelos de esferas rígidas. E como eles são do mesmo tamanho, eu vou ter camadas no empacotamento. Uma primeira camada A, quando eu venho colocar a segunda camada, como são esferas rígidas, a gente pode notar que existem lacunas e espaços. Então, a próxima camada, essa esfera rígida, ela vai ocupar essa lacuna. E a gente pode ter algumas repetições dessas camadas, a gente pode ter alguns tipos de empacotamento, no caso, um hexagonal ou cúbico de face ou de corpo centrado. Uma outra possibilidade são dos sólidos iônicos. Diferentemente dos metálicos, onde a gente tinha as esferas de mesmo tamanho, de mesmo raio, e facilitava com que a gente tivesse esse tipo de empacotamento, no caso dos iônicos, a gente vai ter íons de tamanhos diferentes. Nesse caso aqui, um exemplo do cloreto de sódio. O sódio, ele é muito menor do que o cloro. E aí, vai ter algumas deformações e não vai ser tão uniforme como a gente tem nos metálicos. No entanto, as interações são muito intensas, fazendo com que o ponto de fusão seja muito alto. Mas, em função desse tipo de arranjo, pela diferença dos tamanhos dessas partículas, vai fazer com que esse material possa ser mais quebradiço. Por exemplo, comparando aqui os números de coordenação entre os metálicos, ou seja, como é uma estrutura bem organizada, a gente consegue ter ao redor de um desses cátions aqui até 12 vizinhos fazendo contato. Nesse caso, vai depender de qual é o íon vizinho, se ele é maior ou se ele é menor. Então, o número de coordenação vai diminuir. Aqui, como é uma estrutura muito bem organizada, o máximo do número de coordenação que a gente tem é 12. Bom, se a gente pudesse fazer um recorte e tirar a menor unidade possível e eu pudesse repetir, replicar essa unidade, essa menor unidade e reconstituir o cristal como um todo, eu teria o que a gente chama de célula unitária. E a célula unitária, ela vai depender, então, do tipo de empacotamento. Ela pode ser cúbica de face centrada ou cúbica de corpo centrado, o que significa que na face desse cubo eu tenho um átomo ou de corpo centrado, esse átomo inteiro estaria lá dentro e eu consigo, através da densidade, identificar a quantidade de átomo dentro dessa célula unitária. Essa é uma possibilidade de organização, né, dos diferentes retículos. Então, todos os sólidos, eles vão apresentar essas 14 combinações que são os retículos de bravais. Tudo bem? E em função desse tipo de arranjo, a gente tem agora outros materiais. Agora, a gente já conhece as propriedades no estado sólido, no estado gasoso e no estado líquido. Mas existem alguns materiais que eles não têm essas fases muito bem definidas. Vamos dizer que a gente teria mesofases, fases intermediárias. É o que a gente tem com o tipo de material que é o cristal líquido, que são alguns materiais que eles vão aproveitar algumas propriedades, por exemplo, a viscosidade do líquido, ele pode escoar, tem uma certa mobilidade, mas ele tem uma organização maior do que a do líquido. É quase uma organização de um sólido. Mas ele não tem uma estrutura tão rígida quanto a do sólido que ele não escoaria. Então, a gente tem esses compostos de fases intermediárias. No caso, um exemplo do cristal líquido. E uma nova classe de compostos são os líquidos iônicos. São líquidos que não vão apresentar todas as propriedades dos líquidos. Por quê? Porque nos seus rearranjos eles vão ter algumas estruturas orgânicas lá dentro e isso vai fazer com que ocorra alguma desestabilização dessa estrutura. Mas isso pode ser usado positivamente como vantagem, fazendo com que esse líquido não se cristalize facilmente. Ou seja, quando diminui a temperatura ele não vai para o estado sólido. E eu posso usar isso como um bom solvente, por exemplo, para redução e coleta de poluição. Então, depende das propriedades desses materiais dos estados de agregação que eu encontro, eu posso fazer predição e produzir novos materiais explorando as melhores propriedades de cada um deles. Bom, a sugestão é que vocês tenham uma série de outros materiais. É que vocês consultem os materiais disponíveis e sugeridos para poder aprofundar. Consultem também os materiais complementares para vocês conhecerem outras possibilidades e pratiquem os exercícios para aprofundar e fixar esses conceitos. E nos vemos na próxima aula. Até breve! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto